Fala, meu povo! Superfast na área, começando mais um vídeo, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês sejam bem, galera. Eu sou bem também, sou o Igor. Galera, hoje eu vim aqui dar um feedback pra vocês. Vamos comparar, né, esse motor novo da Fiat T270 com 1.8 flex antigo. Quem equipava Toro, Renegade e por aí vai. Muita gente tem dúvidas sobre consumo. Um dos grandes problemas, inclusive eu presenciei isso de perto. Já tive um Renegade 1.8 flex. E olha que o meu era manual e o consumo do carro me assustava. Eu reclamava isso com vocês, né, na época, vocês lembram. Era um negócio assim que, velho, parece que o motor não era equivalente ao carro, sabe? Era muito peso pro motor ultrapassado, né? Você via que faltava fôlego e, como faltava fôlego, você tinha que acabar acelerando mais e isso fazia com que o carro bebesse bastante, né? Muito mais do que deveria até. Então, assim, o que que acontece? A Fiat trouxe, né, a solução pra esse problema do motor 1.8 aspirado, que foi o motor menor com a sobrealimentação do turbo, né, que é esse 1.3 turbo, motor muito mais moderno, né, com injeção direta de combustível, turbo e por aí vai. Ixi, a carreira estragou aqui, velho. Então, assim, é a solução que a Fiat arrumou aí pra substituir, né, esse motor 1.8 antigo, né, aquele torque antigo que vinha desde ideia Adventure 1.8, acho que teve a estrada, né, 1.8. Enfim, alguns carros da Fiat que usava esse motor, que é um motor bom, é um motor robusto, confiável, só que pra um carro do tamanho da Toro, pra um carro do tamanho do Renegade, não era o suficiente, tá? Ele faltava alguma coisa, faltava um turbo, na verdade, né, era isso que faltava e a Fiat resolveu. Aí você fala pra mim, ah, mas um carro 1.3 desse tamanho não vai ser eficiente. Aí que você se engana, um carro 1.3 desse tamanho é muito mais eficiente, anda muito mais do que 1.8 aspirado. A sobrealimentação do turbo é muito eficiente. Faz com que o carro tenha fôlego em baixa rotação, em alta rotação, em retomada, em subida e isso, por incrível que pareça, melhora o consumo. O consumo da Toro 1.3, do Renegade 1.3, do Compass 1.3 é o melhor consumo do mundo? Não, não é, galera. Mas se você levar em consideração o tamanho do carro e até o desempenho, né, que melhorou, essa que é a verdade, eu acho o consumo desse carro bom, tá? Olha lá, no contador de bordo, tá marcando nesse momento 9.6 gasolina, 9.6 gasolina, consumo 100% urbano, tá? Por incrível que pareça, agora eu tô aqui em uma via expressa, mas esse consumo que tá mostrando aqui é consumo urbano, 9.6 e a distância 75 km, tá? Olha só, velocidade média 26 km por hora, ou seja, anda, para, acelera um pouquinho, para, erro, trecho urbano, 9.6. Ah, Igor, mas computador de bordo não dá pra confiar. A conta na bomba desse carro, na cidade, na gasolina, tá dando 9.1, tá? Então, assim, um carro desse tamanho, né, um carro que tem um desempenho legal, desempenho não é nenhum desempenho de carro esportivo e tudo, mas melhorou consideravelmente se a gente comparar com os motores 1.8. É igual eu tô falando, eu tive o Renegade, que era o mesmo motor da Toro, né, 1.8 aspirado, e olha que o meu Renegade era manual, meu Renegade era manual e mesmo assim ele era muito fraco e bebia demais. Agora não, agora nós temos um carro com desempenho bem interessante, né, um carro que te dá uma segurança para fazer outra passagem, igual eu falei, retomada, subida, ok, tá acontecendo agora, olha lá, subida, caminhão fez a gente quase que parar, isso aqui é uma subida bem íngreme, tô de terceira, eu tô pincelando o pé, olha lá, e não falta fôlei, não falta fôlei, ó, se eu pisar um pouquinho, olha lá, ele já reduz uma marcha e joga, e vai embora, entendeu, igual eu tô falando, não é carro esportivo, não é aquele desempenho de um Jetta TSI, por exemplo, né, que é um sedã médio bem, é, veloz do mercado brasileiro, mas é um desempenho aceitável, é ok, não é um desempenho vergonhoso, igual é do motor 1.8, então assim, você acha um consumo desse ruim? Vamos colocar aí, jogar para baixo ainda, um consumo de 9 na gasolina, na cidade, ar ligado, um carro grande desse tamanho, você acha ruim? Eu não acho, eu acho um consumo bom, tá? Agora, vamos trazer para a realidade do 1.8 aspirado, que esse sim, tinha um consumo assustador, galera, só para vocês terem uma ideia, o meu Renegade, no melhor cenário, com ar ligado na cidade, carro rodando vazio, era na casa de 6,5, com sorte 7, tá? E lembre-se, o meu Renegade era manual, você imagina um automático, né? Você imagina um automático, então assim, eu achava assustador o consumo que esse carro fazia, até porque eu não ficava acelerando, é andando de boa, tá? Porque o carro também não corresponde, né, se você acelerar, né? Eu estou falando do Renegade, galera, mas serve para a Toro, para quem usa aquele motor 1.8, né? É, a mecânica é a mesma, eu estou falando do Renegade só porque eu tive, mas a Toro é a mesma coisa, então assim, cara, é muita melhoria, na minha opinião, e teve gente reclamando ainda, né, desse consumo desse carro e tudo, cara, eu acho que a Fiat tirou leite de pedra, tá? Com esse motor T270, tanto no quesito desempenho, quanto no quesito consumo de combustível com esses carros. E olha que eu sou um grande crítico da Fiat, né, principalmente pelo acabamento ridículo que ela se propõe colocar em seus carros, mas é aquilo, galera, eu sou justo, tá? É, eu, se, é claro, se você comparar aí com a, até se você comparar, na verdade, né, a Montana nova da Chevrolet, que é uma concorrente, é, o pessoal fala que a Montana é concorrente da estrada, mas para mim a concorrente da estrada é a Saveiro. Eu não vejo a Montana, eu acho que a Montana é uma concorrente da Toro, na minha opinião, tá? Você acha que a Montana 1.2 Premier lá, ela faz esse consumo aqui muito melhor do que esse de 9.9 na cidade, na gasolina? Não sei se faz, tá? Não sei se faz. É um motor um pouquinho menor, né, lá são 1.200 litros, né, 1.2 litros, mas é, aqui, né, você tem um carro mais robusto, né, a Montana é mais miudinha. Então, é o que eu tô te falando, nessas proporções aqui, esse consumo, eu acho que é único, tá? Eu não vejo nada melhor aí no mercado, não. Então, assim, eu realmente gosto desse motor, eu acho que melhorou muito esse carro, tanto no quesito dirigibilidade, né, igual eu te falei, cara, esse negócio de você pisar no acelerador e ter gente ali, né, ter fôlego, o carro tá ali te dando, te respondendo, conversando com você, eu acho isso muito legal, muito interessante, tá? Então, basicamente, eu acho que houve, sim, evolução. Teve gente que criticou, mas, na minha opinião, melhorou, tá? Então, de maneira geral, eu acho que a Fiat melhorou a Toro, né, não só no quesito motor, mas no quesito tecnologia, né? A Toro, antes, usava aquele painel de instrumentos analógico com ponteiros, só tinha um computador de bordo maiorzinho, assim, no centro. Agora, igual, nessa versão aqui, Freedom, né, nem uma versão top de linha, uma versão flex ainda, né, já tem o painel digital, já tem uma multimídia com espelhamento, ó, CarPlay sem fio, tá vendo? Sem fio, você liga o carro aqui, já conecta, tecnologia legal, faróis, full LED, né, as lanternas não são full LED, mas já estão, já, pelo menos a lanterna em LED, seta e ré, é, e freio, né, é, lâmpada halógena, mas as lanterninhas que ficassem o tempo todo, né, quando você liga o farol, elas já são de LED. Então, assim, olhando com boa vontade, teve melhoria, teve evolução. Eu acho que, que continuou ruim, né, foi acabamento. O acabamento, ele, é, e sempre foi triste da Fiat, né, sempre foi o calcanhar de aqueles aí da Fiat, na minha opinião, essa questão do acabamento, mas fora isso, é, eu realmente acho que houve evolução já nesse facelift aqui, né, de 2022 pra frente, né, que já tem a cara nova, já tem a assinatura nova da Fiat, já acompanha o digital e tudo. As 2024, mudaram mais coisas, né, e tal, melhoraram mais ainda, mas continuaram, né, nas versões flex aí, com 1.3 turbo, porque funcionou, né, já estamos indo aí pra pelo menos aí, 3, 2, 3 anos, né, desse motor no mercado, e você pode ver que é um motor que vai, lá vai, né, assim, é, o câmbio tem o problema, né, que a galera reclama do trocador de calor e tudo, mas o motor vai passando, né, vai indo e tal, então, deixa nos comentários até se existem alguns problemas crônicos aí desse motor, né, a gente sabe, né, galera, que os bicos, né, são sensíveis, porque são bicos de injeção direta, como a maioria dos carros turbos aí do mercado, né, tem os problemas aí do nosso combustível, não sei nem se é tanto um problema da peça em si, mas vamos combinar que o nosso combustível, ele é um grande dificultador pros carros em geral, não só Fiat, tá, Volkswagen sofre muito, BMW sofre muito com esses bicos de injeção direta, porque o combustível no Brasil é muito zoado, mas, tirando isso, eu não tô lembrado de nenhum problema crônico grave, assim, desse motor, não, tá, então, deixa nos comentários aí qualquer coisa, a gente vai conversando aí e aprendendo juntos, beleza, meus amigos? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, temos vídeos novos todos os dias aqui no canal, avaliações, projetos, modificações, testes, detail, é tudo, aqui você vai encontrar todo o conteúdo que a gente que gosta de carro, gosta de assistir, beleza? Vídeo novo todo dia, até daqui a pouco, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, é nóis, meus amigos! Tchau, tchau, tchau!